Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Prestem bem atenção, essa madrugada não vai ter vídeo, cara. Eu prometia pra vocês que iria fazer vídeo depois do ao vivo, porém eu vou passar essa madrugada votando nos meus dois computadores, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um computador aqui, tá certo? E tem outro aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem outro... Ai, cara, não dá pra mostrar. Mas enfim, tem outro aqui que eu vou, né, deixar ligado pra ficar votando e lançar braba na Key. Espero que a Key volte. Então, pra salvar o reality show, eu tenho que fazer minha parte também. Não basta ficar aqui só falando no microfone aqui pra ganhar seguidor, né, cara? A gente tem que fazer nossa parte também. Então, vou passar a madrugada votando na Key. Vou passar, né, essa madrugada toda, véi. Até seis horas da manhã, vou deixar aqui os computadores rodando, votando na Key. Então, não terá vídeo. Por quê? Porque a Key tá apertado. O resultado tá apertado. Saiu duas enquetes. Saiu uma enquete antes do ao vivo e depois do ao vivo. E a gente começa a ter uma noção de como se saiu o Fred Nicasso depois desse ao vivo. Enfim, lembrando. Vamos lá. Vamos lembrar aqui como é que tava a situação. A situação tava favorável para a Larissa, que tava com 22%. Key Alves estava com 23%. Fred Nicasso havia caído durante a madrugada, a tarde, né? Caiu pra 15%. Por conta daquele negócio. Ah, racismo estrutural e tal. Essa galera meio que pegou raiva disso. Porém, depois dessa edição agora do ao vivo, meio que deu uma favorecida para o Fred Nicasso. Eles colocaram o discurso inteiro do Fred pra falar no ao vivo. O que fez ele ter uma favorecida antes e depois do ao vivo. Vamos lá ver? Isso aqui é uma enquete antes do ao vivo. Vocês viram que a Larissa tá 18-19. Tá certo? Tava bem parelho. Pra vocês perceberem aqui, a corzinha da coisa da Larissa tava mais clara do que a do Gabriel Fopp. Por quê? Porque ela já tava bem parelho ali pra empatar a situação. Porém, o que que aconteceu? Depois do ao vivo, né? Simplesmente o Fred Nicasso estourou. Opa, deixa eu colocar aqui no momento certo. Aqui, ó. O Fred Nicasso estourou. Foi para 22,77. E a próxima a gente só vê amanhã. A resenha é, cara. Larissa, né? Caiu. Fred Nicasso subiu. Tina subiu. Depois desse ao vivo. Cowboy caiu. E Key Alves se manteve nesses 25%. Então, o que que eu peço pra você? Gente, vamos virar essa madrugada. Esquece a festa. Amanhã eu trago a resenha completa da festa. Vou deixar gravando aqui uma parte da tela. Na outra parte eu fico votando. Amanhã eu trago pra vocês a festa completa. Tá certo? Tudo que rolou na festa. Tanto na casa do reencontro. Tanto lá na casa do BBB. Então, continue votando pra Key Alves ter mais uma chance de ir pra casa. e o Fred Nicasso brigar ali com a Larissa. Porque se a gente dividir votos e acabar dando umas porcentagens a mais pro Gustavo e pro Christian, a gente vai se ferrar. Infelizmente, o Christian e o Gustavo não tem chance de entrar, gente. Seria bom eles entrarem? Seria, mas não tem chance, cara. A resposta é só a Key Alves. Se a gente dividir votos, quem vai acabar entrando vai ser Fred Nicasso e Larissa. E não vai ter entretenimento nenhum. Se Key Alves estiver garantido aí seu primeiro ou segundo lugar, se ela estiver garantido pra voltar pra casa, a briga entre os três tops aqui, né? Que seriam Fred Nicasso, Larissa e Tina, já seria boa, cara. Tina entrando, já bateria diferente com Key Alves. Larissa entrando, já bateria diferente com Key Alves. Fred Nicasso entrando, bateria diferente com Key Alves. Mas se coloca Fred Nicasso e Tina, vai dar plantagem. Vai ser árvore. Se colocar Fred Nicasso e Larissa, vai dar planta também. Os dois são planta. Porque o Fred Nicasso fala mal de Larissa, mas pra ela tá tudo bem. O negócio dela é só com a Key, né? Fred Nicasso xingou Larissa, mas aí não tem problema. O problema é só com a Key. E aí a gente começa a ter um resultado mais parelho aqui na nossa votalhada. Que são a enquete, que aqui a gente considera mais como favorito do que como mutirão. Então, parciais são mutirões puxados, tá certo? Aqui, enquete, favoritismo. Key Alves aparece com 25%. Fred Nicasso subiu. Tava 22%, pulou para 23%. Key Alves também subiu, mas subiu estabilizando ali. O engraçado é que a Key está com o resultado tanto parelho nas enquetes e também nas parciais. Ela tá com 25,38% e nas parciais, que são mutirões puxados, ela tá com 25,70%. Traduzido, o pessoal tá fazendo a lição de casa e tá fortalecendo a garota. Fred Nicasso tá com mutirão muito fraco em comparação ao seu favoritismo. Favoritismo 23%, mas mutirão sendo puxado a 22%. Está abaixo da média. Não tá batendo a média que ele precisaria estar batendo. Isso pode dar problema pra ele mais tarde. Larissa, acima da média. Como eu disse, o próprio Fredinho, né? Vocês se lembram que o Fredinho, ele foi eliminado empatando ali com o Domitila. Mas no favoritismo ele não aparecia nem com 30% a favor dele, cara. Todo mundo tava querendo que ele saísse. Tanto que na votalhada ele aparecia com 70% de reprovação. E chegou no Ao Vivo 20 pontos a menos do que era esperado, cara. Então a galera que é do Fred tá votando na Larissa agora, que é do grupinho, na mesma panelinha. E o que a gente pode esperar disso, cara? Pode esperar que a Larissa volte? Pode, pode sim. Ah, mas a Larissa não tem favoritismo pra voltar, Rafa? Isso aí vai ser injusto e tal. É, pode voltar, cara. Acontece. Marmelada sempre acontece, cara. Acho que acabei aqui desplugando a câmera. Acho que eu tô meio torto. Agora sim. Enfim, marmelada sempre acontece, cara. Então pode acontecer da galera da Larissa focar muito, apertar muito o cinto e se dar bem, cara. E acabar deixando ou o Fred Nicasso ou o Key Alves pra trás. Então a gente também tem que fazer a nossa lição. Literalmente não tem favoritismo no BBB. Porém a gente tem que salvar o entretenimento. Enfim, Gustavo está acima da média. Não, não, não. Gustavo tá levando uma média aqui. Favoritismo 8% e aqui tá levando 8%. Tina tá levando uma votação acima da média porque tá sendo puxada pelo Fred Nicasso. Como o Fred Nicasso tá abaixo da média aqui nos mutirões, é porque a galera também tá querendo focar na Tina. E aí tá pegando Tina com 4% de favoritismo, o resultado final dobra. Ela tá chegando a 8% de mutirão. A galera tá puxando bastante mutirão pra Tina. O resto aqui tá na mesma resenha. Eu só acho que esses 4%, esses 8% e esses 3% do Christian, do Cowboy e da Marília poderiam ir muito bem para a conta da Key pra gente não dividir votos. Se você tá votando no Gustavo, esquece o Gustavo, cara. Ele não vai voltar pra casa. Infelizmente, tem concorrentes que estão o dobro do tamanho dele. Infelizmente, o Gustavo não volta. E também pro entretenimento não seria interessante. Então, deixa o Gustavo lá, fazer o quê? Ele briga aqui fora pra Key Alves conseguir aí resistir alguns paredões, cara. Não se esqueçam, gente, que se a gente dividir votos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na situação do Christian, onde a gente dividiu votos entre o Fredinho e o Ricardo. A situação da Erika lá da Fazenda 13, onde a Erika caiu no mesmo paredão com o Thiago Piquito e Daiane Melo. A gente acabou deixando a Daiane Melo voltar e tiramos a Erika, que era cotada pra ser campeã, mas por causa de divisão de votos, acabamos tomando fumo. Não se esqueçam que isso sempre dá ruim. Então, se você tá votando no Christian, se você tá votando na Marília ou se você tá votando no Gustavo, esquece esse pessoal. Foca apenas na Key, porque se não, vai acabar flopando o BBB. Se votar Fred Nicasso e Larissa ou Fred Nicasso e Tina ou Larissa e Tina, meus amigos, acabou. Pode ter certeza que aí o BBB vai flopar. Fred Nicasso vai ser uma planta. Vocês estão vendo como o cara tá saindo até de uma foto? O cara não tem mais cabeça pra isso, cara. O cara não merece votar pra casa. Não tem mais cabeça pra participar de BBB, velho. Fred Nicasso era uma figura antes dessa repescagem e depois se tornou outra, velho. O cara tá nojento demais. Voltamos já já com mais de dia, é nóis.